Deco, você continua Portugal-Brasil o tempo todo, né? Sim. Você é empresário hoje e tal. Você, você, quem que você tem hoje de jogador famoso que é teu, que a gente conhece? Cara, assim, a gente começou a trabalhar com o Fabinho já há muitos anos, né? Desde o tempo que ele estava no Paulínia, quando ele veio para o Fluminense, depois levou para Portugal, Mônaco, Rafinha, o próprio Kai, que estava aqui no... Kai Henrique? Kai Henrique. O Leca cuida dele, né? É, o Leca. Desde pequeno, a gente, o Leca cuidava dele já com 15 anos. E aí o Kai Henrique, a gente levou ele para o Atlético, depois acabou jogando um pouco, né? Muito novo. Virou meio esquerda no francês e está voando, né? É, então. O treinador também coloca ele às vezes no meio, está de lateral, enfim. Mas está bem, está muito bem. E aí teve o menino Tiquinho Soares do Porto. A gente sempre pegou muito jogador bem desconhecido, né? Nós tivemos esse negócio de... Portugal sempre foi uma vitrine muito boa, então a gente começou fazendo isso. Na época também com o Jorge, a gente levou o Miranda para o Atlético, enfim, bastante... É, você que tirou o Miranda do São Paulo. Olha, acabou com o carro. Tem uma conversa sobre isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma